Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom, vamos seguindo aí o nosso conteúdo de geografia, né? Finalizamos aí sobre a formação e ocupação do território brasileiro. Na última aula, passei para vocês aí um pouquinho sobre como é que se deu o início do povoamento do nosso território. Falamos um pouquinho da questão da industrialização, a ocupação, como é que se favoreceu a economia do nosso país. Foi a produção do café, do açúcar. Falei para vocês aí a questão da industrialização também no nosso país, que favoreceu o quê? A vinda de muitos imigrantes para o nosso país, né? A chegada de muitos imigrantes. Também a questão da locomoção de pessoas que vieram de outras regiões, que saíam de uma região e seguiam para outras, né? Agora, nós vamos entrar aí falando um pouquinho sobre a formação do nosso relevo. Olha lá, características naturais do Brasil, relevo. Vamos conhecer um pouquinho sobre os tipos de relevo que nós temos aí no nosso país. Sei que vocês já aprenderam um pouquinho sobre os tipos de relevo lá no sexto ano. Vamos, então, aí, basicamente dar uma recapitulada lá na página 34 a 41, né? Vai falar um pouquinho sobre o relevo aí do país. Bora conhecer lá? Olha só, de acordo com a classificação de jura de negócio, o Brasil apresenta três formas de relevo. Quem é que sabe quais são as três formas de relevo, hein? Tenho certeza que vocês lembram. Olha lá, planalto, né? O planalto é uma formação do relevo aí do nosso país. Superfície irregular com altitudes elevadas que sofrem com intensidade o processo de erosão, mais do que o de que? Sedimentação, ou seja, isto é, a deposição de sedimentos. A questão dessa formação de relevo, ela vai se aplicar no seguinte. Características de morros, montanhas, eles vão o quê? Se desfazendo, vai o quê? Se dissolvendo através aí das suas irregularidades. O que que provoca aí essa questão da disseminação, quando ele fala aqui, né? Processo de sedimentação. A chuva, a chuva, o vento, ele vai provocar aí essa queda da elevação do número de relevo, certo? Cobrem a maior parte do território brasileiro. Nas áreas de rocha sedimentar, elas se caracterizam pela presença de escarpas em suas bordas, que são uma espécie de degraus no terreno. Quando a gente fala assim, professora, como eu vou saber o que que é um planalto? Bom, pra você identificar um planalto, uma formação de planalto, observe essas duas fotos que eu apliquei pra vocês, que tem no livro de vocês também. Essa daqui, ela é chapada nos guimarães, que é um exemplo de relevo com escarpas nas encostas, né? Ou seja, em capas nas encostas, é como se fossem as escadas, como se fossem um tipo de escadas, né? Transparecendo aí dentro do seu local. Aqui nessa outra imagem, que é a vista do Polo Ecoturismo, em Palheiros, no Parque Estadual, aí em São Paulo, vocês podem observar esse tipo de planalto. Olha como é diferente, né? São o que? Relevos mais ondulados, provocados pela erosão, ou seja, eles estão erodindo, né? Eles não vão acumular sedimento e não vai crescer. Eles estão erodindo aí essas duas formações. Então, essa daqui, ela tá identificada como planalto por quê? Porque ela tem formações que parecem escadas, né? Parece em escadas, é um grande ponto turístico, né? Chapada dos Guimarães é um grande ponto turístico. E essa daqui, pelas suas ondulações, ou seja, é uma perda de erosão, né? Ou seja, tem uma perda de erosão aí. Então, as luzes representam o planalto. Seguindo, nós temos aí depressão, né? O que é a depressão? Olha só. São superfícies mais baixas que o relevo circundante, formada por falhas tectônicas ou processos erosivos. Muitas depressões brasileiras se recebem a partir das bordas dos planalto e as luzes das bacias sedimentares. Bom, bora lá! Vocês estão vendo essa imagem do interior aí? A partir daqui, a gente tem uma depressão. A partir desse planalto, né? Seguido pra cá, ó, nessa parte de vegetação, a gente tem aí a depressão. Ela está na encosta do planalto. E aí, ela vai se estender, ou seja, é uma parte mais baixa, né? São superfícies mais baixas aí, formadas por falhas tectônicas ou processos erosivos, né? A questão do tectonismo, né? Dos tipos de rochas que vocês estudaram lá no sexto ano também, né? Também interfere nessa parte aí da depressão. E a imagem aí que também tem no livro de vocês, que é a vista aérea do núcleo de Curutu, no Parque Estadual da Serra do Mar, olha só. Aqui a encosta, são as encostas e a depressão aí, seguindo, certo? Planícies. Planícies, outra forma de relevo, né? A planície são relativamente planas de baixa altitude e que resultam no processo de deposição de sentimentos. Bom, vamos lá. Se o meu relevo, né? Se o meu planalto, se o meu planalto, ele vai, o sedimento dele vai cair, basicamente vai ser construído outro sedimento, né? Depressão, tá aí, vai ser construído o quê? As planícies, ou seja, todo aquele sedimento que pode ser levado do planalto, ele vai ser levado pela água, pelo vento, e vai seguindo para outro caminho. E aí vai formado as planícies, né? De baixa altitude, que resultam no processo de deposição de sedimento. E aí, no Brasil, representa uma menor área ocupada pelo relevo brasileiro. São denominadas planícies litorâneas quando ocorrem uma faixa junto ao litoral do país. Por quê? Como eu falei, levado pela água e também pelo vento. Quando ocorrem ao longo das margens dos rios, são denominadas de planícies fluviares, fluviares, perdão, planícies fluviares, certo? E aí, seguindo, né, o relevo e o turismo. Ou seja, o que acontece? Durante esse período aí com a questão do processo aí de acumulação de sedimento, na questão de deposição dos sedimentos, erosões. Vamos lá. Falei para vocês lá na Gachapada dos Imarães que é um processo turístico. Então, olha lá. Relevo e turismo no Brasil. As formas de relevo, elas deram origem às paisagens de grande beleza que atraem muitos turistas. Algumas dessas formações foram transformadas em unidades de conservação. Alterações antrópicas no relevo. Primeiramente, o relevo ele é transformado ao longo do tempo só pela chuva, pelo vento? Não. Pela ação humana também. O humano, ele é o importante agente modificador do relevo terrestre, a fim de ajustar a natureza aos seus interesses. Morros, sanderobados, planícies, aterradas, entre outras ações. Mas também há aqueles que ajudam, né? Quando a ocupação humana acontece de forma racional, considerando as características do relevo, na explotação das atividades, o resultado, ele é muito satisfatório. Bom, esse conteúdo a gente vai aprofundar ainda um pouquinho mais nas nossas próximas aulas, ok? Para casa vai ficar para vocês a páginas 26 e 33 do livro de geografia e a leitura das páginas 34 a 41. Muito obrigada e até a próxima aula. Olá, alunos do sétimo ano. É mais uma vez aqui para corrigir os exercícios, a aula de ciências. Então, peço que vocês não esqueçam de colocar na página que hoje a gente vai trabalhar a página 4 e 5 do livro de atividades. Então, vai lá, dia 6 do 5, não sei não, dia 7 do 5, coloque lá em cima a data da correção, tá? Vamos lá, continuar. Página 4, questão número 1. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consistindo somente na ausência de uma doença ou enfermidade. Essa afirmação da OMS é mais do que uma definição, mas uma meta a ser avançada que envolve o acesso ao serviço de saúde e também as questões relacionadas à qualidade de vida. O que você compreende como qualidade de vida? Essa questão aqui é pessoal, você vai falar, mas a gente sabe, a gente sabe que, como o próprio anunciado disse, a gente tem falado isso também na sala de aula, a gente falou que a saúde, ela não está relacionada só à ausência de doença física, né? Às vezes você olha uma pessoa, ela está fisicamente beleza, os exames dela estão tudo ok, mas uma coisa a ser alcançada, como a que disse, é a saúde mental, né? A qualidade, a educação, saneamento básico, então a pessoa tem uma mente boa, tem o tempo de prazer. Por isso que eu falei também nas aulas que a prefeitura, ela faz parquezinhos, né? A pessoa não vai se caminhar, não tem aquele parque de exercício, porque até aquilo ali te dá uma satisfação, quando você faz o exercício físico, você se exercita, acaba liberando hormônios de felicidade no seu corpo. Então, está incluído aqui. Então, é pessoal, mas você tem essa noção de que a saúde não é só ausência de enfermidade, porque a gente já sabe que o seu psicológico, ele, se ele estiver abalado, ele acaba produzindo algum efeito negativo no seu corpo. Existem pessoas que têm gastrite por ter ansiedade, gastrite nervosa. A pessoa sente muita dor no estômago, ela vai fazer o exame, né? Aí o médico vai e fala, vai no psicólogo, no psiquiatra, que é o que pode passar remédio. Aí passando aquele momento de ansiedade, a pessoa não sente mais aquilo. Então, é isso. Saúde mental também está incluso também. Qualidade de vida, tem que ter momentos de amizade, de conversa, isso daí vai favorecer para a saúde das pessoas, tá? Também na página 4, número 2. Observe a imagem do exame que apresentaram a seguir. Isso aqui também está no meio de vocês, a gente vê aqui uma futura mamãe e os médicos ali, a médica, né? E o paizinho ali, analisando aqui o sexo do bebê. Provavelmente o sexo do bebê, né? Pelo tamanho da marido, né? Mas esse exame, ó, quais as vantagens o desenvolvimento dessa tecnologia trouxe para os seres humanos? Então, olha só, o exame de ultrassinografia, ele permite verificar o desenvolvimento do bebê, detectar doenças ou anomalias pré-classemente, assim como verificar a saúde da mãe. O diagnóstico precoce de doenças ou anomalias auxilia no exito de tratamentos e cura de doenças. Então, com esse exame, a gente, além de ver o sexo do bebê, a gente vê o tamanho da cabeça da criança, se está normal para aqueles meses, para aqueles dias, se o peso deles está com alguma anomalia, se tem alguma... se dá para fazer alguma coisa. Tem também questão de... como é que é? Deslocamento de placenta. Então, tudo isso é... tem como ver antes para evitar um problema mais tarde. Então, o médico já consegue ver dentro da barriga para poder fazer o tratamento dessa gestante. Página 4, 3. Muitas doenças comuns no Brasil deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação da população. Temos aqui a imagem que também está no link de vocês, essa imagem da enfermeira dando uma adição na garotinha. Pergunta. Por que as vacinas são importantes na prevenção de doenças? Resposta. Por que estimula o organismo a se defender contra micro-organismos causadores de doenças e evita o aparecimento de doenças graves, as quais podem deixar sequelas ou levar à morte? As vacinas, que nem também falei com vocês na novas passadas, elas... ela acaba prevenindo que essa pessoa tenha um quadro ruim da doença. Então, ela vai estimular o próprio organismo a produzir anticorpo que vai defender contra um patógeno. O que é o patógeno? É o que vai causar doença. Então, a vacina ela é injetada no nosso corpo com um pouquinho daquela... do próprio... do próprio vírus, né? Só que de uma forma leve para que a pessoa não fique... pode perceber quando você toma uma vacina para gripe, normalmente as pessoas ficam um pouco gripadas, mas é porque é o próprio vírus da gripe que é injetonela, só que de uma forma amenizada. Com isso, lembra que eu falei para vocês da memória lá do anticorpo, né? Então, de que o seu próprio sistema imunológico produziu a sua defesa, né? Então, é isso. Por que as vacinas são importantes? Na prevenção. Porque ela te deu uma oportunidade de criar o anticorpo para quando vinha a doença ele já ter como combater. Tá? Então, essa aqui é a resposta dessa resposta. Se vocês tiverem errado, não tem problema, pague o vídeo, copie a resposta correta. Vamos lá. Página 4. Questão número 4. As vacinas estimulam o povo a se defender contra os micro-organismos, vírus e bactérios que provocam doentes para manter a saúde da população evitando doenças graves. O governo brasileiro oferece gratuitamente várias vacinas consideradas prioritárias e que são obrigatórias desde o nascimento das crianças. A seguir, são listadas três das diversas vacinas presentes no calendário nacional de vacinação. Ligue o nome das vacinas dos doentes que elas previnem. Olha só. Vacina BCG. Aqui, ligar até aqui que ela vai ser a da tuberculose. Vacina contra o polio, paralisia infantil. Essa aqui, vacina tríceps viral, tríceps que é de três. Ela vai cachumba, sarampo e rubéola. Ok? Essa daí serve para três no caso. Página 5. Questão número 5. Muito comum nos joelhos e nos cotovelos de crianças usar ranhões. Apesar de não serem considerados graves, são ferimentos que requerem cuidados adequados para não infeccionar a pele por meio da ação de bactérias. com base nesse assunto, respondo as questões a seguir. Estamos vendo ali a imagem do joelho ralado do menino. Também está no livro de vocês nessa imagem. Nessa parte. A. Quando ocorre a entrada de bactérias no corpo pelo ferimento, quais são as principais células que irão combater esses micro-organismos invasores? Resposta. Macrófago e outros glóbulos brancos. Lembra que eu falei também isso aqui quando a gente estava na aula presencial ainda? A gente estava falando sobre o glóbulo. No nosso sangue temos as hemácias que pegam oxigênio e vai liberar para nós vai distribuir para as nossas células todas e temos a parte dos glóbulos brancos que são a defesa. Os macrófagos no caso eles vão fazer com fagocitose digerir o agente que está causando aquela doença ou aquele vírus ou aquela bactéria. Então o macrófago faz isso ele engloba lembra? Eu mostrei essa imagem para vocês na sala de aula ele engloba ele faz aquela digestão e depois elimina o vírus e a bactéria já só os restos. Bem como essas células de defesa atuam? Ó algumas são capazes de englobar e digerir as bactérias por fagocitose e outras se encarregam da produção de anticorpos como eu falei para vocês ainda agora os macrófagos eles vão englobar lembra dos pseudópolos que tem tipo como se fosse umas mãozinhas mas não é esses macrófagos eles acabam englobando as bactérias ou os vírus e daí ela vai digerir ali e vai destruir isso se chama fagocitose já a outra célula de defesa vai produzir aqueles anticorpos que vai combater os vírus e os bactérias então existem esses dois métodos de defesa ok página 5 6 o sistema linfático é uma rede de vasos isolados dos vasos sanguíneos que colabora com a defesa do corpo contra micro-organismos causadores de doenças e com o transporte de lipídios analise a imagem seguida e registra nos locais indicados os nomes dos componentes do sistema linfático que estão numerados aqui a imagem que também está no livro de vocês nessa página lembra que eu falei para vocês de drenagem linfática que as pessoas fazem é relacionado isso aqui gente temos os vasos e os linfonodos então temos aqui a resposta número 1 aqui são os vasos linfáticos 2 são os linfonodos tá se vocês preencheram assim é essa a resposta correta beleza então por hoje é só né espero que vocês tenham acertado que vocês continuem fazendo os exercícios e é isso até mais Olá turma do sétimo ano tudo bom com vocês? mais uma vez nós estamos aqui na nossa aula de língua portuguesa hoje em dia sete do cinco e hoje nós vamos continuar nossos conteúdos na nossa última aula nós falamos sobre o uso dos porquês né eu passo alguns exercícios para vocês e hoje nós vamos falar sobre os modos imperativos vamos lá vamos começar nossa aula eu vou colocar aqui para vocês o gabarito das respostas né das atividades anteriores que eu pedi para vocês fazerem lá no livro de atividades e aí eu vou colocar aqui para vocês façam as correções aí necessárias certo? aí está aí das respostas da página 19 e 20 né pause o vídeo e analise aí certo? e aí vem aí o restante vamos lá vamos ao que interessa o que é o modo imperativo vamos lá definição modo imperativo exprime uma atitude de ordenar se ligue nessa palavra ordenar aconselhar fazer pedidos convites etc e tem o objetivo de levar o interlocutor a executar determinada ação o modo imperativo pode ser afirmativo e negativo aí você vai lá no seu livro didático nesse livro aqui e você vai lá na página 15 nessa página você vai ter uma tabela das conjugações de três verbos que é o verbo esperar correr e imprimir e você dá uma lida nessas nessas conjugações para quando você for fazer os exercícios que está aqui na página 10 e 11 do livro de atividades vai ter algumas questões que vai estar de acordo com essa tabela certo? não esqueça de colocar a data mas eu vou colocar só alguns exemplos só para você ver como aqui acontece o modo imperativo nos verbos vamos lá faça a tarefa da página 146 isso é um exemplo tá gente vá procurar a página 146 pesquise causos escritos na internet terceiro exemplo não vire à esquerda na rua conde de monte cristo abra o livro no capítulo 15 não suba essa escada pois ela está quebrada aí eu coloquei a observação leia a página do 15 do livro didático observe aí que nesses que estão grifados estão em negritos são os modos imperativos observe ele não está te dando uma ordem faça faça a tarefa da página 146 pesquise causos não vire abra não suba nesses dois casos aqui do não são os modos negativos quando não tem um não você já sabe que é o modo afirmativo certo? vou voltar aqui o slide para você ver as páginas que tem que fazer no livro de atividades não é no livro didático páginas 10 e 11 certo turma? um abraço virtual e até a nossa próxima aula valeu!